Oi gente, meu nome é Evelyn, sou moradora de Sabará e participei do concurso de microcontos imagens textuais de Sabará, realizado pela Borracha Helioteca. Vim mostrar a vocês o texto que eu escrevi. Espero que vocês gostem tanto quanto eu. Caminhando pelas ruas de pedra de Sabarabuçu, debaixo do sol quente, me deparo com uma fonte de água limpa e fresca. Há muito tempo caminhando, meu corpo necessita de líquido. Sem sombra de dúvidas, ali será a fonte que renovará as minhas energias durante a caminhada. Daquele emaranhado de pedras, jorrava uma quantidade alarmante de água, que molhava não só a minha boca, mas os meus cabelos também. E de repente, surge um rapaz, que lançou sobre mim uma maldição. Diria ele, quem dessa água bebe, um dia que voltará. Eu ainda sem acreditar, não dei a mínima. Apenas me senti aliviada, pois consegui que o meu corpo se mantivesse bem por mais tempo e pudesse voltar ao que em tempos passados fazia. E enquanto caminhava bem distante dali, eu senti os soros correndo pela testa, a boca seca e as pernas enfraquecidas. Eram sinais. Mais uma vez, eu precisava me hidratar. E quando tudo começou a ficar embaralhado com vultos, ele apareceu de novo. E dessa vez, estávamos na fonte, que jorrava água refrescante limpa. E veio as recordações de quando ali no pretérito estive, na mesma situação. Tudo parecia seco e a história não tinha fim. Apenas um ciclo de repetidas necessidades. As minhas de me hidratar, me refrescar e continuar a dança, e as dele, de sempre atender as carências de quem por ali passava, inclusive as próprias. Por isso, sempre que alguém bebia daquela água, ele trazia o sujeito de volta, para que ele nunca ficasse sozinho. Bom, esse foi o meu texto. Espero que vocês gostem. E até a próxima. E até a próxima.